Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês, compartilhar mais informação com vocês e espero encontrar vocês na Santa Paz. Hoje o vídeo é sobre rendimento em média potência com cilindro regulado aqui, ok? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, é muito importante, tá bom? Eu estou deixando de fazer o vídeo dos cronógrafos porque não atingiu a meta de like. E se você quer saber que luneta é essa, que é uma luneta muito barata, uma luneta muito indicada para a caçadora, deixe o seu like aí que eu vou fazer um review dessa luneta, ok? A caçadora, o teste de hoje é sobre rendimento, tá? A quantidade de tiro que ela dá em média potência com o cilindro de 4.500 PSI, liberando 3.000 PSI, tá bom? Então hoje o vídeo é de apenas rendimento. Vocês vão ver que o rendimento é muito bom e ela tem uma potência muito boa utilizando esse cilindro remoto, tá bom? Coloquei na frente, mas o cilindro remoto pode ser colocado na frente, atrás ou numa mochila nas costas ou mesmo na cintura. Por isso que eu escolhi a mangueira de 1 metro, ok? Então fiquem com o vídeo aí, que vocês vão gostar realmente do rendimento dessa arma. Pessoal, hoje a gente vai fazer um teste de rendimento e o chumbo usado é o Pancada Magno de 35 grains. Aqui, ó, tá tudo aí. O cabelinho vai colocar ali. Josimar, né? Josimar. Tá ali. Ó, cronógrafo zerado. Aqui tá com 4.500 PSI. Aqui na arma, tá com 200 bar. A gente vai ver quantos tiros vai dar, ok? Pode começar, Josimar. Pode começar, é isso. A arma tá regulada em média potência, ok? 97 Joules. 97 Joules, primeiro tiro. Pra continuar agora, sem parar. A arma tá regulada. A arma tá regulada. Tá regulada. Tá regulada. A arma tá regulada. A arma tá regulada. Tá regulada. O passão. Pessoal, a cabelinho. Não tem só, já deu 10 tiros 10 tiros Média de 91 Joules Média de 284 metros A mínima de 276 A máxima de 293 Desvio mínimo foi de Média de 16 metros por segundo Então A constância está boa Agora que chegou Em 3000 Agora está igual aqui Olha lá Deixa eu focar aqui Está com 200 bar Agora ela vai começar a cair um pouco Mas já deu 10 tiros Constantes para continuar Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Ó, agora já foram 20 disparos, 20 disparos ali, média de 83 joules. A velocidade média é 270 metros por segundo, a mínima é 244, a máxima foi 293 e um desvio aí de 48 metros por segundo, tá lá 15 metros. Então já foram 20 disparos, está ali com 2.500 psi, dá muito tiro ainda, vamos ver. Aqui também vai estar mais ou menos uns 150 bar. Vamos continuar, vamos ver como se vai dar. Então já foram 20 disparos. Olha, foram 30 disparos, né? 30 disparos, média de 85 joules, mínima foi de, não, a média, 269, a mínima foi 219, a máxima, isso aqui está errado, isso aqui não é isso aí, mas a máxima é 293, uma consistência que algum erro no cronógrafo deu, tá? Mas a média é 85 joules, ok? Então um cilindro desse regulado mandando energia ali suficiente, já está com 2.000 psi, eu não aconselho a atirar mais, vocês podem ver ali que já chegou em 100 bar, se atira agora só se for necessário mesmo, mas eu não aconselho, ok? Então pessoal, como vocês podem ter visto, ela rendeu 10 tiros entre 99 joules e 90 joules, que foi a potência mais alta que ela atingiu, e depois mais 10 tiros entre 90 e 80 joules, depois os outros 30 tiros foi caindo, 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 até chegar em 56 joules. Então, ela é regulada em média potência, ela gera 20 tiros em extrema potência, ou seja, muito forte mesmo, tá? Então, para quem falava assim, olha, eu estou com pouco tiro em alta potência, está aqui, se você usar o cilindro remoto, você vai ter 20 tiros de extrema potência, é claro que depois vai dar mais tiros ainda, mas são tiros em queda, tá? Em tiros caindo da potência, praticamente. Eu recomendo, pela minha prática, deixar ela um pouquinho abaixo da média potência, ou seja, com uma saída de 80 joules, que vai render muito mais tiros, e ela vai ficar muito mais precisa, e é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, ok? Não deixe de colocar o seu like aí, por favor, que quanto mais like a gente tiver, mais vídeo a gente produz para você. Pessoal, muito obrigado, fica com Deus! Tchau! 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 Tchau!